E aí pessoal, no vídeo de hoje nós temos... Um efeito de nuvem pro noturno! Olha aqui galera! Legal filha? Gostou? Gosto! Quer brincar? Quer! Então bora lá! Atenção! Se você for criança, peça a ajuda de um adulto para você poder fazer este tutorial. Bom, pra fazer esse efeito do noturno eu vou usar, sim, essa capa de CD antiga aqui, tá? Não precisa ser uma capa de CD, pode ser outra coisa que também dá pra fazer com papelão, qualquer outra coisa. Eu vou usar alguns fundos de garrafa PET, tá? Isso que eu até já deixei cortado porque eu vou usar um nesse formato aqui mesmo. Então eu vou cortar só as bolinhas. E eu preciso de um canudo também, ó, eu peguei um canudo. Pode ser um, né, um... Que você tem aí, um tubinho. Que ele é mais resistente e bastante cola quente, tá? Ah, e tinta, claro! Bom, como eu quero fazer uma base meio arredondada, eu vou cortar isso aqui daqui, tá? Bom, tá aqui cortadinho, tá? Isso aqui vai ser a base do meu efeito. Pra fazer as fumaças ali, as voltas da fumaça, eu vou usar o fundo da garrafa PET, tá? Então um eu quero deixar assim, desse jeito que eu vou botar aqui, tá? Porque vai ser o que vai nas costas dele, tá legal? É... E os outros aqui, a parte de baixo, eu vou cortar vários desses aqui, ó. Bom, então eu tenho aqui alguns de vários tamanhos, tá? Eu peguei de garrafa de 2 litros, de garrafa de 600ml. Então eles vão me ajudar a fazer o quê? A fazer a fumaça pra que eu não gaste tanto cola assim e fique mais leve também, tá? Por que que eu uso o... O fundo de garrafa, tá? Porque ele tem plástico um pouco mais duro e resistente ao calor da cola quente. Então ele me ajuda a moldar aqui. Mas assim eu vou usar uma vasilha de água pra esfriar aí conforme eu for colando aqui, tá? E aí E aí E aí Vou pedir uns pedacinhos de arame mais maleável e vou colocar aqui para fazer aquele efeito de uma fumacinha mais saindo, então vou colar ele aqui, não é assim, vou colocar alguns assim e eu vou cobrir o arame com a cola também. Então pessoal, a base é basicamente isso aqui, tá? Não está parecendo uma coisa muito bonita, mas vai ficar, tá gente? Só deixar essa parecida com fumaça. Ainda dá para ver que eu coloquei vários arames aqui com cola quente, tá? Essas para fazer a fumaça e um monte, um monte de fundinho de garrafa de PET para tentar fazer bolhas de fumaça aqui, tá? Então essa aqui é a parte da base. Ah, eu coloquei já o canudinho aqui, eu dei uma cortada nele porque eu vou mostrar o que eu vou fazer com ele aqui agora. Bom pessoal, esse efeito vai ser feito em duas partes, tá? Essa aqui é a base, tá? E essa outra parte com o fundo da garrafa vai ser uma parte que vai ser das costas do noturno. Então vai ficar mais ou menos assim no efeito, tá legal? Por isso que eu coloquei esse caninho aqui, porque eu quero desmontar ele. Então eu coloquei um canudinho aqui dentro, né? Peguei um outro mais fininho, né? Para colocar aqui dentro e depois o outro que eu vou encaixar aqui e colar aqui nessa parte de cima, né? Então eu vou poder tirar para poder guardar, fica mais fácil de guardar. Eu vou colar. Então eu vou colar esse aqui, né? Aqui numa parte da base aqui, tá? Porque vai entrando, encaixando e vai ficar assim, ó. Outra coisa, aqui nesse fundo a garrafa fez um furo, porque depois da hora que a gente encaixar aqui, né? Que eu quiser colocar o noturno aqui na frente, eu posso passar um stand para segurar ele aqui, se for preciso, tá? Então aqui, ó. É só colocar o caninho, né? Ó. Colar. Aqui tá coladinha, né? E... Bom. Agora é só fazer a parte da fumaça em cima também. E vou fazer aqui também cola por aqui, para fazer como se ela tivesse, né? Então a fumaça saindo para cima, né? Então vou fazer um caminho aqui de cola também aqui. Música Bom pessoal, eu já passei bastante cola aqui na base, dá para fazer o efeito da fumaça. Colei também aqueles fundos aqui ao redor. Tomando cuidado para não tampar esse buraquinho que a gente vai fazer aqui para colocar o suporte. Coloquei mais alguns fundinhos aqui também, tá? Então tudo coberto, tem que cobrir isso aqui com cola quente, tá? Para ficar mais arredondadinho. Algo que eu vou fazer aqui, galera, o que que é? Pegar uns aramezinhos maleáveis aqui, né? Colar aqui em algumas pontas para fazer umas fumaça saindo, né? Colar assim nessas... Nessas saídas aqui, ó. Tá? Aqui. Tá? E cobrir também de cola quente. Música Tirada nos urros de ninguém. Isso. Né? Tem a musiquinha de fundo, né? Ah, deixei a musiquinha tocando lá. É... Então aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui que daí fica, né? Mais ou menos desse jeito aqui, tá? Com os aramezinhos aqui fazendo mais umas fumacinhas. Só que até agora não está parecendo uma fumaça mais, né? Se tudo der certo vai parecer sim. Então agora o que eu vou fazer primeiro? Antes da pintura, né? Então a parte de montagem já está pronta, né? A pintura é o que falta. Um... Primer. Eu vou usar o Primer da Equilex. Não vou usar aquele de espirão automotivo. Porque esse da Equilex ele é mais... Ele é mais borrachudão. Então ele vai tampar algumas imperfeições aqui da cola quente. Tá? Então cobrir isso aqui agora com esse Primer. Primer está passado nas duas peças. Agora vou fazer um fundo preto. Vou usar essa PVA aqui da tampa rosa mesmo, né? Porque não importa se ele é muito mais emborrachado ou não. Né? Mas pra mim vai servir. Tá? Então fundão preto aqui agora. Bom pessoal, a base de preto está passada aqui nas duas partes, tá? Se vocês deram uma olhada ele fica um aspecto mais emborrachado. Porque esta tinta da tampa rosa ela é fosca, né? Mas ela é mais emborrachada do que a da tampa verde. Essas são dicas do meu amigo Tum. Ele passou as dicas de tinta pra mim. Tá? Então o preto ele deixa mais emborrachado. Quer dizer, essa tipo de tinta ela deixa um pouco mais emborrachada a peça. E por causa do efeito eu acho mais legal. Tá? O que que eu vou fazer agora? Tá? Agora a gente precisa pintar isso aqui. Bom, agora a gente vai começar a botar a cor do nosso efeito, né? Então primeiro eu vou cobrir ele também com esta outra tinta aqui. Que é uma tinta magenta. Também da tampa rosa que é mais emborrachada, tá? Então é uma acrilex, né? Uma PVA magenta. Tá legal? Daniel, por que você cobriu de preto e não cobriu direto com magenta? É porque dependendo dos cantinhos que ficarem aqui, a tinta não vai entrar, né? E vai ficar, o preto vai ajudar a cobrir alguma falha. Então por isso que eu gosto de usar o preto primeiro. Então agora, nesse caso. Então agora eu vou cobrir isso aqui com esse magenta. Bom, tá aí pessoal, já passei o fundo magenta, né? Só esse fundo magenta já ficou bonitão. Achei, gostei dessa cor aqui. Bom pessoal, depois do magenta, né? Eu fiz mais umas duas pinturas aqui. Alguns riscos mais claros e umas partes mais escuras que eu misturei um pouco, né? Magenta com um pouco de preto e com um pouco de branco. Fiz essas duas tonalidades. Um pouco mais claro e um pouco mais escuro. E fui contornando algumas das nuvens, né? Deixando um pouquinho mais escuro em algumas partes. Mais no meio. Mais clarinho ali em alguns contornos. Pra fazer uma sensação de um pouquinho mais de cores diferentes. Pra não ficar tão chapadão ali no magenta, tá? Pra ficar mais uma nuvem mesmo. Quer dizer, sei lá, eu acho que ficou uma nuvem, né? Vamos ver aqui como é que fica o resto do resultado final disso aqui. Mas é basicamente isso, né? Um pouquinho de magenta com preto e um pouquinho de magenta com branco. E fui fazendo aqui algumas pinturinhas aqui. Aqui eu nem terminei ainda. Só fiz a parte do magenta clarinho. Do escuro eu não fiz ainda, tá? Eu vou fazer agora. E aí E aí Tá aí a pintura então dessa nossa nuvem do noturno, né galera? Pra finalizar então Um vernizinho aquele com fosco nele. Ó, então né galera? A gente, né? Ficou assim. A gente pode tirar. Colocar aqui o efeito. Se você, né, quiser tirar o noturno. Quer segurar ele, filho? A gente pode tirar o noturno e colocar aqui, ó. Um stand pra segurar ele. Se você acha que, né, a coisa não tem força suficiente e tal, ó. É só pegar ele e botar aqui, né filha? Bota ele ali, filha. Encaixa ele aqui, ó. Bota ele aqui. Não? Não. Ah, tá. Então se você quiser você pode colocar um stand aí, né? Pra segurar ele, né? No efeito com o buraco que a gente deixou ali, beleza? Tá brincando com o cachorro? É isso aí. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado deste efeito. Não esquece de se inscrever e compartilhar com a galera e curtir também. Né, Lara? É. Então vamos dar um tchau, pessoal? Cadê a Lara? Cadê a Lara? Achei aqui. Tá ali? Quer sentar aqui e a Lara vai gravar? Não, o papai senta. Ah, o papai senta também? Então tá. Vamos lá. Mais dois, então. Vamos dizer assim, ó. Dê tchau, pessoal lá. O cachorro tá brincando. Dê tchau, pessoal. Dê tchau, filha. Dê tchauzinho só. Queria poder deixar você brincar com um monte de coisa. Dê tchau. E aí Cáu. Dê tchau, têê, bebe. Cáu, dê tchau.